1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 3, 4 4 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 21 22 22 22 22 23 23 24 24 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 23 22 22 23 24 24 25 23 24 24 23 25 24 25 25 23 24 25 25 O que é isso? 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 O que é isso?